Cores que ressaltam a natureza do Pantanal e de Chapada dos Guimarães. Pinceladas que retratam o movimento dos animais. São aves, peixes, tucanos, onças. O cuiabano também é valorizado através do pescador e do canoeiro. O pano de fundo é a Copa do Mundo. Os quadros remetem à cultura matogrossense. Alguns deles trazem elementos típicos como o caju e o peixe. A proposta do Ender Carlos, que é o proponente desse projeto, que também é o coordenador e organizador dessa exposição, era justamente trazer, nesse momento que está se organizando para a Cuiabá receber a Copa do Mundo 2014, nada mais do que incentivar as artes plásticas trazendo essa temática. Os visitantes podem ter acesso ainda ao trabalho de diferentes artistas plásticos. Oportunidade para as pessoas conhecerem as obras e chance também para os pintores mostrarem os quadros idealizados. A exposição foi realizada para valorizar e auxiliar na comercialização da arte. Nós vamos ver telas aqui que falam sobre festas de santos, festas religiosas. A exposição Cores da Copa pode ser conferida na Galeria da Secretaria de Estado de Cultura até o dia 18 de novembro. A entrada é gratuita.